Os demônios dos Calungas matam Agora vire a batula DJ Tem morrer Nec 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 Isso é babuquinha e vai naquinha Os demônios dos Calungas matam Toma Travira, belinda, traga os Calungas Pega a quinga Travira, belinda, traga os Calungas Pega o quinga Travira, belinda, traga os Calungas Pou tomar na mata Travira, belinda, traga os Calungas Pou tomar na nelé Travira, belinda, traga os Calungas Pou tomar na mata Chegou a quinga Vai destruir a vossa cidade Tomei já dançaram com o boi Eu recebi grita dos outros Chegou a quinga toio Pega no leito, mochi mata Ao mesmo tempo, lê pucata Dona che pega no na mata Nos da porto já não tem bala Vamos fazer canilho, vongada Não acaso, o brigadeiro é que o acaso pega Amém Vai balaço, balaço, balaço Na filha, belinda, traga os Calungas Pou tomar na mão Na filha, belinda, traga os Calungas Pou tomar na mão Na filha, belinda, traga os Calungas Pra bocado Calunga tem canão de bomba Com cara a morabilidade Vai destruir, vai destruir Parece que é de nada Na filha, belinda, traga os Calungas Brigadeiro Na filha, belinda, traga os Calungas Luta galavá Na filha, belinda, traga os Calungas Na filha, belinda, traga os Calungas Rua de você Na filha, belinda, traga os Calungas Pou tomar na mão Calma Bataário, belinda, traga os Calumas Tira os chapéus Pou tomar na mão Penhan, traga, traga os Calungas Pou bandeira os Calungas Na filha, belinda, traga os Calungas Pou tomar na mão Tudo o sítio é virou desgança, como é que é só que me confio? Posso granilha, marro, confio Dona, Brasília, brindadeza dos calungas Caiu o esbozinho, Brasília, brindadeza dos calungas Não manda lixão, Brasília, brindadeza dos calungas Muito bem, Brasília, brindadeza dos calungas O mal vampirou, Brasília, brindadeza dos calungas E o mal gritou, banho dos calungas Tô me tá enganando, é porque ele tá relaxando Por enquanto já tem resultado, é salado Mas beleza tava enganando, vai voando E ele tá tabucado, tenta outra vez Bebo o químio e gata pra você Tô tudo bem, vai te sopar, mas outra vez Caluca, mas... Toma, dominante, apanhe-se Bebo o químio e é muito forte Vou ter tudo rei do mascote Bebo o químio e comorote, mamãe jora de mim Tô velhado, lute mata, puto rena, puto é venena Não é tu, só rei da favela, vai te afala Toma e foto, bicho e cagada Tavira, brindadeza dos calungas Mônica, sem lei Tavira, brindadeza dos calungas O mal é o café Tavira, brindadeza dos calungas E o bota pra cá Tavira, brindadeza dos calungas E o mal é o aninho Tavira, brindadeza dos calungas Tá, 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 me fez Tá, tá, me fez Abre os ouvintes que você fez Todos pedirem de pizzela Pra nos calungas, não valhou nada Tavira, brindadeza dos calungas Tavira, brindadeza dos calungas Tavira, brindadeza dos calungas Tavira, brindadeza dos calungas Mata-te em Moçã.